Esta é a voz da Thaís, antes de ter um AVC. Oi Jana, tudo bem? Deixa eu te falar, semana que vem, nem sei se você está indo trabalhar todos os dias, como é que você está, né? Primeiro, você recuperou bem já? E esta é a voz da Thaís, após o AVC. Fala pra mim seu nome inteiro. Thaís de Freitas Xavier. O que aconteceu com você, Thaís? Eu tive um AVC e por causa da intubação eu tinha uma paralisia na corda vocal. Qual a corda vocal? Direita. E há quanto tempo faz isso? Faz três meses. Você melhorou da voz desde que você teve problema? Na verdade, não muito. O que eu melhorei é de conseguir completar, completar frases, mas na voz em si não. E agora, a voz da Thaís, após dez sessões de fonoaudiologia com a professora doutora Silvia Pinho. Bom, Thaís, então conta pra mim, fala teu nome inteiro. Meu nome é Thaís de Freitas Xavier. Eu fico até emocionada de falar do culto. Eu sofri um AVC e eu fiquei com uma paralisia na corda vocal direita. E eu fiquei muito abalada porque eu não conseguia me comunicar. E depois de dez sessões eu tô aqui pra falar que eu tô com a minha voz recuperada, apesar de ainda ter a paralisia. Conta pra gente como é que foi um pouco desse processo, então. Você chegou pra mim com a voz completamente afônica, né? Era puro ar, né? Você não conseguia nem falar. Seu marido é que conversava comigo, né? Era isso. Conta um pouco dessa voz. E da sua profissão. E quanto a sua voz é importante pra sua profissão. Sim, eu não conseguia me comunicar. Meu marido falava por mim, né? Ainda mais quando a gente precisava sair pra um lugar movimentado. A minha voz não saía. Eu não conseguia me comunicar. Nem por telefone, nem nada. E assim, eu ia ficar com a minha carreira prejudicada porque eu trabalho no meio da moda, então. Eu preciso da minha voz pra trabalhar, pra me comunicar, né? Então eu fiquei com a autoestima muito abalada. E como é que foi esse processo de terapia? Foi fácil? Os exercícios, como é que você sentia no começo? Você sentia que você ia conseguir ou como é que você sentia? Logo no começo que a gente... Eu sempre senti que eu ia conseguir, né? Apesar de não saber como. Desde o início eu me dediquei ao máximo. Assim, a doutora, você falou faz dez vezes por dia. Assim, eu fazia quinze. Eu me dedicava super. Eu fazia no banho. Eu fazia... Você foi muito dedicada. Eu dedicava muito porque... Exatamente. Eu não vi a possibilidade da minha voz não voltar. Apesar de eu estar com o emocional muito abalado. E assim, não saber... Mesmo você não me dando certeza de que isso poderia voltar, porque o caso era um pouco delicado. Eu não perdi as esperanças e eu me deixei ao máximo. Você se dedicou mesmo porque a sua paralisia era uma posição de paralisia com a corda vocal aberta. É mais difícil. Então, a compensação da prega vocal sadia, ela é mais custosa mesmo. Então, foi graças aos seus exercícios e à sua dedicação que você chegou a ter de citar. E por que é que você resolveu dar esse depoimento? Ah, porque... Você veio através de um depoimento? Sim, eu vim através de um depoimento e eu sei como é difícil você estar nessa situação e não saber o que fazer e não saber se existe algum profissional que pode te ajudar. Então, eu acho que o meu depoimento pode ajudar outras pessoas a não perderem as esperanças de saber que existem, sim, profissionais que podem nos encaminhar para cura e para o melhor. Então, eu acho que o meu depoimento pode ter de citar.